E o Ministério da Agricultura criou novas regras para o uso e a venda de sementes. Quem traz a informação é o Thiago Zaredini. Se há o da União e entra em figura a partir de março, as novas normas valem tanto para fins comerciais quanto aos produtores que utilizam como insumo no campo. Para aquelas pessoas que produzem e vendem sementes, a portaria passa a exigir menos documentos para inscrições no campo. Além disso, também não será mais necessária autorização para que se possa fazer o transporte de uma unidade federativa para outra. A norma prevê ainda que a reserva técnica aos produtores rurais pode ser de até 10% da quantidade de sementes necessária para a semeadura das lavouras na safra seguinte. Obrigado Zaredini pelas informações.